Vamos ao segundo desafio. Eu só tenho dois desafios para vocês, ao longo de todas as noites. O primeiro vocês passaram com distinção. Agora vamos ao segundo. Pode ser? É só cantarem comigo. Pode ser? Então vamos subir! Segurem-se! Segura, Tami! Vai! Bora! Estava tão tristonho quando ela apareceu Teus olhos que faxinam logo estremecer Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Atenção! É somente ela Não falha! Não falha! Ha ha! Você se engolheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do nordeste Tu sabes não existe só cabra da peste Apesar de cunheiras Com essa mulher eu vou até traguer Bora comigo! É bom aplauso para vocês! É bom aplauso para vocês! Granda noite, grande noite! Fantástico! É somente ela que me satisfaz Atenção! É somente ela Que me satisfaz Não falha! Não falha! Ha ha ha! E digo o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do nordeste Maravilha! Tu sabes não existe só cabra da peste Apesar de cunheiras batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Se você é o morango aqui do nordeste Amor 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 Timental Amor ور Amor Vai lá! Vai lá! Para comigo! Reabou! 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 É amor, é amor, é amor, é amor, é amor, o que é que eu posso querer mais? Mais nada, só um vosso aplauso, obrigado!